Oi gente, eu trouxe um vídeo aqui de uma cristalização, as pessoas aí fora conhecem como progressiva, mas não é uma progressiva, eu vou explicar tudo sobre esse produto e eu quero ensinar para vocês todos os ensinamentos que eu sei, ok? Vamos lá para o vídeo! Oi gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal, aqui a gente tem de tudo, por enquanto temos mais de cabelo, calma aí né? Bom, eu vim trazer para vocês uma resenha deste produto aqui, é uma cristalização térmica da ProHal Cosmetics Select One, essa é uma maravilha de maravilha gente, isso daqui tem um poder que é uma tecnologia assim muito top para os cabelos. Se você pesquisar sobre ela no Youtube, só coloca assim, ProHal Select One no Youtube, você vai ver pessoas falando que é uma progressiva, não sei o que, não sei o que. Não gente, ela é uma máscara de tratamento e realinhamento capilar, ou seja, uma cristalização, o que cristalização faz? A térmica, tira o volume do cabelo, dá muito brilho, definição, trata o cabelo, lá de dentro dele, lá de dentro, núcleo que fala, o cabelo é igual um lápis né? Tem cutícula, núcleo, eu sempre esqueço os nomes, mas... Ai peraí que eu vou espirrar. Então ela é um tratamento, tá bom gente? O que acontece, quando as pessoas chamam ela de progressiva, é porque ela dá um efeito muito liso no cabelo, tá bom? Quando você deixa uma certa quantidade de produto no cabelo e você passa a chapinha bem quente, bem quente, tipo no seu alto nível de quintura, vai dar o efeito liso no cabelo, tá? Tem resenha que ela alisa cabelo crespo, alisa cabelo super, super difícil de alisar, sabe? Aqueles fios que são mais resistentes. E tudo vai depender do jeito como você usa ela. Eu gosto de usar ela pra poder alinhar o meu cabelo, tirar o volume, deixar o cabelo mais bonitinho, sem frizz, eu uso ela com esse propósito. Se você quiser usar ela como progressiva, pra alisar o seu cabelo, aí você vai ter que passar a chapinha mais vezes no seu cabelo, até aí umas 30 vezes, tô falando sério. E a chapinha tem que alcançar 220 graus, tá bom? E deixar quantidade a mais no seu cabelo, tá? Bom, gente, essa cristalização aqui, vamos ver o que ela promete no cabelo, tá? Reconstrução, hidratação, brilho intenso. Meu cabelo tá muito brilhoso, gente, muito brilhoso. Tô falando sério. Bem alinhadinho. E fica isso no cabelo depois que você lava, tá? É incrível. Muito bom. Os ativos que ele tem é o Luminous System, que é um ativo, assim, que promove o... Que promove brilho pro cabelo, tá? Luminous System, sistema de iluminação, assim... Ai, é melhor não tentar traduzir. Coconut Oil, que é óleo de coco, por isso também que dá muita hidratação, também nutre. É... colágeno hidrolisado, por isso que age na reconstrução, ele repõe a massa do cabelo também, porque o meu cabelo tá bem... bem encorpadinho, tá... Nossa, tá muito bom de pegar. Maravilhoso. E tem ácido lático, né? O ácido lático, ele vai promover esse alinhamento e também o ácido lático, ele dá um efeito liso no cabelo. Por isso, aí vem a parte do... Passa a chapinha mais vezes, chapinha super quente. Que por causa desse ácido que tem aqui, ele é capaz de alisar o cabelo, sim. Eu uso... Quando eu passo no meu cabelo, eu passo numa quantidade de grau na chapinha mais baixo. Passo menos vezes, é... cada mecha do cabelo. Então, o que que vai promover no meu cabelo? O alinhamento do fio, brilho, zero frizz, mas o meu cabelo não vai perder o movimento dele, as ondas. Eu vou ter o meu cabelo do jeito que eu gosto, só que do jeito mais bonito. Entendeu? Se você quiser um efeito liso, estilo progressiva, aí você... Bota a força aí na chapinha. Que ele realmente, ele dá efeito liso. Eu falo isso porque eu tive clientes... Eu sou tão orgulhosa de falar que eu tive clientes. Mas eu tive clientes que eu usei no cabelo delas. Cabelo bem encaixado. Tá? E ficou liso o cabelo delas. Depois de lavado, ficou bem liso. Como eu estava começando, eu não tenho foto. A única foto que eu tenho tá lá no meu Instagram, nos meus stories, lá na parte de cabelo. Vocês vão ver o resultado dela, tá? Então, ela é assim, maravilhosa. Eu digo assim que ela é pra todos os gostos. E ela vem tratando o cabelo. Progressiva, Botox, tudo isso assim, vem detonando o cabelo. Ela não, ela vem tratando. O efeito liso que dá é por causa do ácido lático mesmo. Mas ele é um poderoso selante, assim, da cutícula. Ele desmaia, assim, o cabelo de um jeito que ele fica até pesado, assim, se arrastando no chão. Aí fica liso, gente. É incrível. Mas, muito beleza, né? Bom, gente, eu vou deixar vocês aí com o passo a passo de como eu fiz, tá? E no final, eu vou deixar o resultado do meu cabelo com mais detalhes pra você ver. E desde já, eu já me despeço aqui, mas despeço no final, entendeu? Ah, fica aí com o vídeo. Vamos passar pra... Bom, gente, antes de tudo, eu lavei o meu cabelo com shampoo e deixei secar naturalmente. E meu cabelo, pra vocês verem, muito frizz, muito armado. E meu cabelo é assim, secado, é natural. Então, agora, vamos passar no cabelo seco e lavado. E você vai passar mecha por mecha. Vai ter que distribuir bem. Eu usei o auxílio de um pente pra poder tá me ajudando na aplicação, tá bom? Depois que você aplica mecha por mecha, agora é o tempo de pausa. Então, você vai colocar em uma touca. E você vai deixar por uma hora, se o seu cabelo for fino. Se o seu cabelo for mais resistente, deixa por uma hora e meia, tá? E agora é só aguardar. Depois você enxaga o cabelo e tira 90% do produto. Esse produto não é um produto que sai fácil do cabelo. O cabelo se chupa muito bem. Então, pode enxaguar bem quem desce vai ficar um produtinho no cabelo. Eu sequei o cabelo e depois eu venho com o processo de chapinha. Vocês viram que só o produto sozinho, sem a chapinha, meu cabelo já está brilhando. Gente, é muito bom esse produto. Eu fui passando a chapinha que eu tenho aqui, que é da Britânia. Blue Titânia, alguma coisa assim. Eu deixei na temperatura de 200 graus. Eu passei de 10 a 15 vezes em cada mecha. Eu foquei mais na raiz, que é onde meu cabelo fica bem armado. Minhas pontas eu não quero que alise. Então, eu foquei mais a chapinha na raiz. E assim você segue no cabelo inteiro, mecha por mecha, tá? Depois, gente, que você fizer tudo, você vai ficar impressionado. Outra coisa importante, não levanta cheiro nenhum. Muito pelo contrário, tem um cheiro maravilhoso de coco. É muito gostoso, muito doce. E não irrita, não irrita o couro cabeludo. Pelo menos não irrita o meu e eu tenho dermatite. Eu achei, assim, maravilhoso. Maravilhoso. Olha esse resultado. Misericórdia é muito lindo. Misericórdia é muito lindo. Esse é o resultado depois do meu cabelo lavado. Fica muito lindo, gente. Tá seco naturalmente. Bom, esse é o vídeo. Um beijo e tchau! Tchau!